Melhorou? Melhorou? Aham. Se você já resolveu a sua história até minha, por que você continua assim? Não resolvi não, Jorge. O Dorival é um moço bom, disse que tá tudo bem, que vai falar com a minha mãe, que vai dividir essa culpa entre nós dois, mas... Mas a minha mãe não vai entender. E é bem capaz ela ligar pro meu pai e ele vir pra me levar embora. Ela não vai fazer isso. Como você tem certeza disso? Porque eu não vou deixá-la fazer isso. Ah, Jorge. Tá brincando comigo, né? Não tô brincando com você, Thelma. Eu tô falando sério. É melhor a gente ir embora, não é? E... Foi bom você me trazer aqui. Respirei fresco, mas se eu ficar aqui vai dar mais problema. Então é melhor eu ir pra casa. Me leva, Jorge. Levo. Me leva pra casa. Eu... Eu... Quem é que me leva? O que é isso, Jorge? Olha... Quanta gente olhando aí! E se você não me levar agora pra casa, eu vou embora pé. Pé, eu vou. Espera. Eu te quero com o alma e com o coração, eu veneno hoje e sempre, graças eu te dou a ti, meu amor, por existir. Alô. Jorge? Oi, Simone. Nossa, mas eu nem acredito que estou falando com você. Eu já tentei hoje, sei lá, mais de dez vezes. É que eu... Eu não tinha como atender nas outras vezes. Vou até te ligar mais tarde. Olha, eu não quero te atrapalhar aí, não, no seu trabalho. Eu só queria te dar uma notícia. Que eu espero que seja boa. Pode falar, eu estou ouvindo. Eu não vou mais viajar. Pelo menos, não imediatamente. Que bom, Simone. Que bom. Pois é. Meus pais estão chegando e... Bom, eu não sei quanto tempo eles vão ficar no Rio. Aí eu decidi esperar o andamento das coisas. E depois eu marco outra data de viagem. Maravilha. Ficou feliz? Claro. Claro que eu fiquei feliz. Ai, que bom. Ai, que bom, Jorge. Podemos pensar em nós dois novamente. O que você acha? Eu acho ótimo. Acho ótimo. Sabe onde eu estou? Estou na casa da Bel. Vendo uma série de fotos de casamentos. Altamente inspirador. O Rio, você não quer vir jantar com a gente? Podemos chamar também o Vinícius e a Sabrina. Mas a confusão toda não deu nem pra conversar com eles. Sabrina está meio coitada. Obrigada, Léo. Estou exausta. Ah, mas o restaurante é tão perto. E a gente também não vai demorar muito. Léo, ela já falou que está cansado. E quando uma mulher fala assim, melhor não insistir. Não vai ser uma boa companhia, não é? A Alice tem razão. Hoje não. Fica pra um outro dia. Um bom jantar pra vocês. Tá certo, tá certo. Mas parabéns pela exposição, Tava Linda. Obrigada. Volto em outro dia com mais calma. Penissagem sempre se tomou. Boa noite. Prazer. Boa noite. Boa noite. Alice, Alice. Espera. Espera porque eu não quero fazer minha avó correr atrás de você. Ué? Eu não estou pedindo companhia de ninguém, eu estou? O que você quer? Quer fazer escândalo? Ah, por quê? Você está com vergonha de alguém, é? De quem? Da Olivia? Olha aqui. Essa menina está jogando charme pra cima de você, sim. E você está dando mole pra ela na minha cara. Alice, chega. Ah? Chega porque você já estragou a minha noite. Você estragou a minha noite? Que isso? Com esses convites propositados, sorrisos melóis, esses olhares. Você sabe de uma coisa? Você não está nem aí pro seu filho, tá? Você está dando uma de bom humor, sabe pra quê? É pra levar a Olivia pra cama. Fala besteira, Alice. Alice, olha a bacharia. Tomara que você não ganhe a guarda do Francisco. E tomara que o juiz diga um não bem grande, bem sonoro. Não. Aqui, Alice. Não fala do meu filho, se eu não me temo na sua cara. Solta a cara. Pelo amor de Deus, pare com isso. Alice. Me deixe. Me guarda. Muito obrigada pela presença de vocês. Fiquei contente que vocês gostaram da exposição. Tchau, boa noite. Oi, Léo, o que aconteceu? Ah, Olivia, a Alice pegou um táxi, deu um ataque de ciúme e foi embora. É, ué. Parece que tem um gênio difícil e não esconde isso. É, Olivia, a Alice é louca. Esses jovens não sabem viver em paz. Ela é um pouquinho ciumenta também, né? Seu bisavô dizia sempre uma frase de que eu não me lembro um autor que diz uma mulher ciumenta sempre encontra mais do que procura. Eu acho que é o que vai acontecer com a Alice. Vai pra casa. Esfria a cabeça. É, eu vou fazer isso, Olivia. Amanhã ou outro dia. É. Bom, Olivia, eu não sei se isso adianta alguma coisa, mas... É... Bom, amanhã eu te ligo. Acho que temos muita coisa pra conversar. Não foi? Não foi? Não. Achou? Ah, meu Deus. E o meu pai? Que tava numa conversa com a Tônia que não acabava mais? Eu vi, ele tava animadíssimo. E ela também bem que gostou, viu? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a Olivia já devia ter contado pra ele que a Tônia tá tendo um caso com o Silvio, sabia? Pra quê? Ah, sei lá, pra evitar algum constrangimento. Meu pai é meio puritano, entendeu? É careta. Não vai gostar quando eu ver essa história, não. Oi, 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 oi. Finalmente. Ei, filho. Oi, eu sabia que você tava em casa. Cheguei faz meia hora. O que que houve? A Marina te expulsou da casa dela? Não. Eu que eu não vim pra cá. Eu tava enfiado lá na casa dela há muitos dias. É bom aparecer de vez em quando mesmo, porque daqui a pouco eu vou alugar o teu quarto pra alguém. Bom, gente, eu vou tomar um banho e vou direto pra cama. Como é que tava a exposição? Ah, bonita. Bonita mesmo, filho. Aliás, você precisa aparecer lá pra ver. Claro que eu vou. Marina quer ver também. Escuta, vocês foram ver o Bira? Fomos. Ele tá legal. Acho que ele vai ter alta essa semana. Mas vamos ver se ele não tem outra recaída. Não, mas nem fala. Deus me livre. Acho que se ele tem outra recaída daquela, coitada da Marina morre. É. Bom, você conversa aí com a sua mãe, que eu vou dormir. Tá bom? Boa noite. E escuta, não demora, porque hoje eu tô meio carente. Tá bom, né? Aproveita, hein? Boa noite, pai. Tchau, filhão. E eu tô pouco me lixando se você vai ou não vai ganhar a guarda do seu filho. Tá? E eu até prefiro, meu Deus, de verdade, sabia? Que você perca. Porque eu não tô afim de ficar carregando esse pentelho pro resto da minha vida. Tá, tá, Alice? Para. Ai, ai, você é machucado. É pra machucar mesmo. Olha que você dobra a língua pra falar do meu filho. Mais respeito, Alice. Ai, ai. E por falar em respeito, Léo? Qual é o respeito que você tem por mim? Respeito nenhum, Alice. Nenhum respeito por você agora. Olha aqui. Não queira competir com meu filho. Porque ele é muito mais importante pra mim do que você. E se quiser competir com ele, em relação à minha atenção e meu carinho, na base do ou ele ou eu, Alice, eu vou ficar com meu filho e você vai pro inferno. Boa noite, Felipe. Boa noite, Bozão. Tô ferrado, Felipe. Calma, cara. Meu avô tenta ir embora. Você me avisa, então, quando ele for embora. Tá ok, beleza. Doutor Aristides, boa noite. Ih, cara. Ferrou mesmo. O quê? Teu sogro tenta falar com meu avô. É Aristides só. Eu sou muita coisa, mas não sou doutor. Eu quero me apresentar e apresentar a minha mulher, Verônica, minha filha, Kelly. Muito prazer. Muito prazer. Se me permite dizer, são duas belas criaturas. E muito parecidas também. Obrigado. Eu sou o Eliseo Matos. A minha filha é namorada do seu neto. O Fred. Olha ali, o Fred. Vem cá, Fred. Olha, cara. Eu vou com você. Pra ver se eu te ajudo. Mas eu acho que você tá ferrado de maneira definitiva, meu irmão. Tudo bom? Eu, 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 eu devo te dar parabéns. Ele é um excelente rapaz. Bom caráter, trabalhador, boa índole. E o Fred também, eu acho que tá de parabéns, porque a Kelly, além de muito bonita, me parece que é uma moça muito boazinha. Obrigado. Mas o Fred, por mais que isso fosse de meu agrado, ele não é meu neto. Ele é filho de um dos mais antigos e mais fiéis servidores de minha família. Pessoa que, aliás, como outros trabalham em minha casa, são dignas de todo respeito e consideração. Ele não é seu neto? Não. Ele não é meu neto. Mas ele nasceu e cresceu em minha casa. É como se fosse um membro de minha família. Não, espera aí. Eu não tô conseguindo entender bem o que tá acontecendo. Quem é que vai me explicar? Por acaso eu disse alguma coisa difícil de entender? Esse rapaz disse que era seu neto. Eu nunca disse isso, seu Eliseu. Foi uma confusão. Fred. Não, mas espera aí. Que palhaçada é essa? Agora que não está entendendo nada, sou eu. Me deixa explicar. Eu nunca disse que era neto do senhor, seu Tide. Mas eles... Calma aí, moleque. Calma você também, Eliseu. O senhor quer, por favor, me explicar o que está acontecendo? Vó, eu posso dar uma palavrinha com você agora, rapidinho? Isso aí. É. Ai. Quem tem que explicar sou eu. Não, não, brother. Deixa comigo aqui. Será que isso tem alguma explicação? Será que a gente podia sentar em algum lugar e conversar melhor sobre isso? Não sem antes me explicarem que confusão maluca é esta. Eles pensam que eu sou neto do senhor, seu Tide. Desde o início. Porque me viram lá na sua casa e fizeram essa confusão. Como assim nós fizemos uma confusão? Você deixou... Superminha, eu sei disso. Não consegui desfazer esse equívoco. Você é um impostor. Isso aqui é uma fraude. É falsidade ideológica. O escambau. Pai, pelo amor de Deus. Para de chorar, me gapa. O senhor quer, por favor, baixar o tom de voz e escolher melhor o seu vocabulário? É, não engrossa aqui não, hein, cara? Não, Felipe. O senhor não fala assim com o meu pai. Papai, vamos embora. Vamos. Não, não. Agora eu quero ver o final dessa coisa toda. Eu quero ver no que isso vai dar. Não, isso aqui não é nada demais, não. Isso aqui foi só um mal entendido. Vamos, vamos deixar isso pra lá. O senhor é pai. É avô, é chefe de família como eu. O senhor deve saber muito bem o que eu estou sentindo nesse momento. Porque minha filha foi enganada. Eu e minha mulher fomos enganados. E tem mais. A minha filha está grávida desse pilantra. Eliseu, me ajuda aqui. Verônica, convence a sua filha a tirar esse bebê. Enquanto é tempo. Teu pai, falou mais alguma coisa? Ele não está falando comigo. Cortou relações. Isso passa. Ele disse que eu me considero mais filha dele. Dá a boca pra fora, né? Pai é pai. Você não conhece meu pai direito, Fred. E o seu pai, como é que está? Legal. Brigou, me deu uns tapas. Mas falou que vai ficar do meu lado, aconteça o que acontecer. Queria te falar uma coisa. Eu achei que você fosse me dar um fora, sabia? Ah, é? Você não acreditou no meu amor? É. Fiquei na dúvida, né? Meu pai falou também que isso podia acontecer. Você podia estar apaixonado por um Fred que não sou eu. Sabe qual é? Fred rico. Dono daquele casarão. Bem diferente do filho de um jardineiro. Fred. Eu só preciso confiar em você e saber que eu não estou sozinha. O problema a gente vai ter, lógico. Mas se a gente ficar junto, a gente vence essa parada. E você não está com medo? Estou. Estou. Estou com muito medo. Não vou esconder. Mas eu confio em você, Fred. Eu confio em mim. Eu confio em nós dois juntos. E eu confio em nós três daqui a nove meses. Eu sonhei que era um moleque. Eu sonhei que era uma menina. Claro, não tem o menor problema. Pode, pode me ligar, sim. Está ótimo. Está bom, obrigada. Por que esse ódio contra mim? Posso saber? Que ódio? Me intrigando com o seu pai. Apuração de responsabilidade não é intriga, não. Você pensou aqui, Greg? Que eu estou aqui como a filha do dono para poder entrar num cineminha sem pagar isso? Eu zelo pelo que é do meu pai, pelo que é meu. Dos meus irmãos, da minha família. Você acha o quê? Que eu estou roubando vocês? Essa palavra não foi pronunciada. Pelo menos por enquanto. Agora você tem que concordar comigo. Que uma vez que eu percebo que as coisas não andam direito aqui, é minha obrigação levar isso até o conhecimento do meu pai. E o que é que não anda direito? Do que entende você? O que entende você do trabalho que eu faço? Suficiente para saber que a soma de dois mais dois dá quatro. E que suas contas têm dado um resultado bem diferente, não é, Greg? Você é uma dondoca boa vida, Márcia. Que quando não está desfilando pelos corredores, está de papo furado com o Miroel. Desfilo-se, bato o papo e faço o meu trabalho. Com competência e honestidade. Se você deixasse de ser a viúva inconsolável e arrumasse um bom homem, eu garanto que você iria deixar de se preocupar comigo. Você disse muito bem. Um bom homem. Mas é só porcaria que a carne arrumou. Morte de menino de seis anos arrastado em carro roubado por bandidos causa comoção e revolta. Onde é que isso vai parar, meu Deus? Só não, tia. Os bandidos renderam a mãe de João, Rosa Cristina Fernandes, de 41 anos, supostamente com uma arma de brinquedo. Rosa e a filha de 13 anos, Aline, saíam do carro, mas a mãe não conseguiu tirar o filho do banco de trás. Os ladrões arrancaram e o menino ficou preso pelo cinto de segurança abdominal. Durante o trajeto, várias pessoas gritaram avisando que havia uma pessoa presa do lado de fora. Menino João Hélio Fernandes Vieitas, de seis anos, foi arrastado por sete quilômetros. A gente foi um mês, um Pai nosso. Aqui mesmo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O Pai nosso é de cada dia, mas a gente perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Dona Ana! O que foi, Dorinha? Sabe o que é? Eu fui limpar o banheiro como eu faço todos os dias. Você sabe o que eu faço direitinho, né? E eu encontrei sangue lá. Sangue? É sangue. Mas você acha que é da Gisele? Você acha que ela se cortou alguma coisa assim? Não, dona Ana. São os respingos. E ela acabou de sair do banheiro e... E ela vomitou muito. Meu Deus do céu! Gisele! Gisele, filha! Meu amor, filhinha, o que houve? O que foi, filha? Foram as dores que voltaram? É isso, você disse que tinham passado, filha. Fala pra mim o que houve, filha, fala. Mãe, mãe, me ajuda, pelo amor de Deus, mãe. Me ajuda. Mas é só isso que eu quero, filha. Eu quero te ajudar. Se abre comigo, meu amor. Se abre comigo. Eu prometo. Eu prometo que eu não vou te julgar por nada que possa estar acontecendo com você, filha. Eu prometo que eu vou ser sua amiga. Eu não aguento mais, mãe. Me ajuda, por favor. Fala comigo, filha, pelo amor de Deus. Fala. Eu sei que eu tô doente, mãe. Eu sei que eu tô muito doente. Me salva, por favor. Minha querida, minha filha. Me salva, mãe, por favor. Me ajuda. Vai ficar tudo bem, filha. Vai ficar tudo bem, viu? Eu juro por você. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Gisele, olha pra mim. Me diz por que que tem sangue no seu banheiro, filha. Por que eu vou me pensar em mim, mãe? Eu tô muito mal, mãe. Eu tô morrendo de medo. Me ajuda, por favor. Me ajuda. Gisele, Dorinha, Dorinha, corre aqui. O que foi, dona Ana? Liga pra dona Helena. Pede pra ela mandar uma ambulância pra cá agora. Diz que é pra Gisele. Rápido, rápido, por favor. Filha. Ah, gostei. Eu gostei muito do trabalho dela. Ela é forte, tem personalidade. Eu acho que ela vai fazer uma linda estátua da tua mãe. Vai. Vai sim, pai. Eu também acho. O mais legal do trabalho da Tônia é que ela consegue unir o moderno ao clássico na medida certa. E olha que isso não é fácil, não. É bem difícil. Na arquitetura, por exemplo, o que a gente mais vê é equívoco nesse sentido aí. É impressionante que ela, tendo morado tantos anos fora do Brasil e tendo feito tanto sucesso lá fora, não tenha se empenhado em se tornar reconhecida aqui também? Não, pai. Ela é conhecida aqui também, só que por uma elite, né? Ela não é, digamos assim, popular. Mas você reparou na exposição como as pessoas comuns, as pessoas simples, as pessoas menos familiarizadas com arte gostam dela? É isso. E, ó, tem grana, hein? Ela vende muito na Europa, em euro. Agora vai vender muito aqui também. Eu tô te achando com uma cara bastante preocupada, Cetidio. O que houve? Eu? Eu estou precisando da sua ajuda, Jorge. Eu estou com um problema. O que que foi, pai? Eu estou sofrendo muito com isso, é? Essa perícia que nós mandamos fazer, nas nossas contas, nas empresas, nosso patrimônio... O auditor ainda não deu um resultado final da perícia. Ele está examinando todos os documentos com muito rigor, com muito cuidado, com muita cautela. Mas a primeira impressão que ele teve é de que nós estamos sofrendo pequenos e constantes desfalques. Como assim, pai? Pequenos, constantes e sucessivos desfalques há mais de cinco anos. O que significa que a pessoa que está tirando esse dinheiro nosso, de pequeno em pequeno, nessa altura já tem um monte de dinheiro desviado. Peraí, 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 quem que estaria fazendo uma coisa dessas, pai? O Jair que está. É o Greg. O Greg. Pai, você tem, você tem certeza disso? Tudo indica que sim. O auditor me deu 80% de certeza, filho. Eu estou muito aborrecido, estou muito chateado com isso. Olha, eu dava tudo. Eu dava o dobro do dinheiro que foi desviado da nossa conta para que não fosse o Greg, o ladrão. Pai, a Carmen sabe disso? Ninguém sabe disso. Só nós. A família. Menos a Carmen. Não pode saber. E quando houver uma certeza definitiva, ela não pode saber. Nada, nenhuma palavra a respeito. Silêncio total. Claro. Se quiser fugir Pra qualquer lugar que for Nem precisa me chamar Tão perto que eu estou Faz seu medo de perder Não te deixa me olhar Esqueça o que passou Que tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos Cheio de cor Eu pinto o mal Você me tem Não vai se sentir Só meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu não acredito Finalmente Eu sou homem Meu Deus Aqui Vamos trabalhar Vamos tirar esse atraso Aproveita Não, vai trabalhar, meu amigo Agora Eu sou homem Cadê a tua Vamos comemorar